Já ouço o galo cantando de manhã. Meu molho, minhas regras. Vamos parar de cagar regra, né meus consagrados? Teremos uma receitinha de mustard turbinado. Esse molho que a gente vai fazer hoje vai muito bem com frango frito. Sabe aquele do KFC? Nuggets, vai bem com porco. Meu, inúmeras possibilidades de uso. Então vem com o pai, que hoje é VaptVupti e é rapidinho. Os ingredientes são mel, molho clássico, siracha bacon e o queridinho mustard. Manteiguinha já derretida, aqui tem 100 gramas. Vamos entrar com mel agora, 50 ml. Siracha bacon, uma colherzinha, duas colherzinhas de sopa no máximo. Depende do seu profissionalismo. Molho clássico esse, não pode faltar, né? Vou colocar um pouco mais, por volta de umas três colheres de sopa. E a estrela do nosso show, mustard. 220 gramas. E agora a gente mistura. Não tem como dar errado isso, né? Olha o cheiro. Mistura bem. Até essa manteiga toda, que são 100 gramas, incorporarem no molho. Você vai ver que vai, a textura vai ficar aveludada. Aí rapaz, puxou a câimbra aqui. Ah, esse animal achou que ia fazer uma receita de molho para frango e não ia usar o meu dry rum de frango. Ledo engano, quero que ele se delicie com o meu dry rum. Então, ó, vamos lá. Aproximadamente, duas colheres de sopa de dry rum e frango de cabrão. Ai, que delícia! O que você está fazendo aí, mano? Eu estou dando uma turbinada no molho que você já turbinou. É impossível não colocar dry rum e frango nesse molho. Óbvio, é um molho para frango, pô. Então, agora que ele já está pronto, que ele ganhou um upgrade em cima do upgrade, é o famoso segundo estágio, o stage 2. O senhor fica à vontade para terminar e me chama só na hora que o frango estiver pronto. Frango? Sabe o que você podia fazer? Igual aqueles chefes de cozinha bacanas que botam o negócio e dão aquela puxada assim no molho? Você sabe fazer isso? Eu não. Eu também não sou chefes bacanas de cozinha e nem machana. Eu esperava mais isso. Eu esperava bem mais de você nesse momento. Eu achei que você, né, por ser um artista plástico, você tivesse essa habilidade, esse talento. Vamos ver se você consegue. Oh, olha que snowbola! Tá lento! Sabe quando eu ia conseguir fazer isso? Nunca. Ah, eu achei que ia conseguir. Não é tão difícil assim. Não? Acho que não. Será? Já ouço o galo cantando de manhã. Esse molho com qualquer tipo de frango vai ficar incrível. E posso falar? Lombo de porco. A boca virou beijo. Já virou, né? Oh, é sério. Isso aqui com lombo de porco fica sensacional, cara. Sensacional. O que a gente vai jantar hoje? Lombo de porco ou frango? Você come frango com lombo de porco. Então bora que eu tô com fome. Vamos fazer aquele abertão, aquele final bem jacu, bem jabazão mesmo? Vamos. Então, deixa o seu like, ativa o sininho e não perca o próximo episódio de Meu Molho, Minhas Regras.